Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje é dia de abertura de caixa, eu tenho aqui a caixa da Jiquiti, tem da Blossom, o perigo da Blossom, e tem o perigo que eu fiz hoje da Eudora. Eu vou começar pelo perigo de Eudora, depois eu vou gravar vídeo abrindo a caixa da Jiquiti e depois eu mostro para vocês os perigos da Blossom, tá certo? Vou colocar esses para cá. Com o perigo que tem, eu fiz esse kit, que é o antecipado de Natal, que a Eudora já está colocando para as construtoras. Esse daqui vem na revista do ciclo 13. Eu consegui pegar ele no ciclo 12. Esse pedido aqui é referente ao ciclo 12 de 2020, tá? É aquela revista que tem aí na Ciclids, na capa. Eu consegui pegar esse daqui, esse kit, que vem a colônia e o hidratante, Eudora Kismi Carbenetti, do ciclo 13. Veio também a revistinha, depois eu vou gravar vídeo para vocês, até lá, quando tiver um tempinho. E Eudora Mais, essa é a minha revista. Veio também, eu peguei também essa bolsinha. Tava um preço bem legal, ela pediu de cliente. Olha, eu pesquisei muito, eu não vi muito dela nos vídeos. Eu queria ver como ela era, realmente. Essa é a Necessaire Chic Hip. Tava um preço bem legal. Eu não vou tirar porque ela tem de cliente, tá, gente? Mas aqui ela tem esse chaveirinho bem bonitinho, com detalhezinho a logo da Eudora. Ela tem esse zíper aqui e esse botão aqui. Ela pode ser usada tanto assim, como ela também pode ser usada assim. É bem espaçosa, ela não tem bolso dentro, tá? Mas, ó, ela é bem espaçosa, ó. Eu achei bem bonitinha. Então, para quem pesquisa em relação às necessidades da Eudora, que tem alguma dúvida, ó, tá aí o vídeo dessa, tá? Eu pesquisei, eu não encontrei muita coisa não em relação a ela, detalhando mais. Mas a gente quer conhecer melhor para poder comprar, né? Mas tava um preço bem bacana, de R$65,00. Era R$60,00, ela tá por R$30,00, o cliente. Aqui tá meu espelho. Minha roupinha, né? Meu espelho não é melhor para passar. Eu peguei essa bolsinha também, para colocar produto da cliente. Peguei essas embalagens para maquiagem. Peguei esse condicionador. Esse é de cliente. Peguei um shampoo liso intenso e um condicionador aqui. Desculpa, tava mostrando no vídeo. O shampoo liso intenso com condicionador também de cliente. dois Nude Kismi Caramelo. Ó, Eudora Kismi Nude Caramelo. Gente, é muito bom esse perfume. A cliente comprou dois. A mesma cliente que comprou a Necessaire. Muito bom. E o cliente também pediu. Eu não vou abrir porque tá embaladinho e é de cliente, tá, gente? Por isso que eu não vou abrir eles, tá? Um cliente também pediu esse Aura em Turquesa. Tava em promoção. De R$130,00 e alguma coisa, ele tava por R$90,00. Um cliente também me pediu esse esmalte. Na cor rosê sutil. Só que eu achei ele puxar mais pro tom, pra um tom assim pastel, um tom Nude. Não puxar muito pro rosa, não. Puxar mais pro Nude. Pedi também duas, dois flaconetes, Velvet Cristal. Um eu vou dar a uma cliente, que ela pediu pra conhecer. E um eu vou deixar no meu mostruário, que eu não tenho. É muito bom ter o perfume dele. Velvet Cristal, eu tenho o perfume. Tenho a hidratação. Eu tava sem a mostrinha. E aqui veio o lançamento. Minha máscara. E aqui veio o lançamento do Ciclo 13. Que é o perfume Lira. Vai ter dois lançamentos. Vai ser esse Lira. Olha que linda a embalagem, gente. Linda a embalagem. Linda, linda, linda. E vai ter esse daqui, Volpe. Volpe Eudora. De 110, ele vai estar por R$ 89,90. E o Lira. De R$ 119,90. Vai estar por R$ 99,90. É um perfume de 75ml. O masculino é de 100ml. Tá? Então é isso. Depois eu vou fazer vídeo da revistinha pra vocês verem, tá bom? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já vai deixando o seu joinha. Deixa o seu comentário também. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo do meu canal. E um beijo. Até o próximo vídeo. Daqui a pouco eu vou postar vídeo da Jiquiti. Abrindo caixa da Jiquiti e da bolsa, tá bom? Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.